Pessoal, olha essa dica de notebook com excelente custo-benefício, excelente configuração para os trabalhos do dia-a-dia. E é um notebook dois em um, que pode ser usado como notebook ou como tablet. E para saber mais informações, deixamos o link aí na descrição para vocês, ok? O processador desse notebook é o AMD Ryzen 5 versão 3500C. É um processador da série 3000 da AMD, excelente por sinal para pequenas tarefas. Já o processador gráfico dele é o AMD Radeon RX VH8, que pode oferecer um bom desempenho para você trabalhar com pequenos projetos gráficos e também rodar alguns jogos mais leves, ok? A memória RAM é de 8 GB, utiliza o barramento do DR4, tem frequente clock de até 2400 MHz, e ele também tem um SSD de ultra velocidade de 128 GB, para iniciar tudo o que estiver nele muito mais rápido, se comparado a um HD mecânico. A sua tela é de 13.3 polegadas, revestida com uma moldura bem fina, o display usa o painel IPS e tem resolução de 1920x1080 pixels, que no caso é a resolução Full HD. A taxa de brilho dele é de 300 nits e o display ainda é touchscreen. Ele tem diversas portas e conexões para você conectar outros dispositivos, entre elas portas USB, portas HDMI, uma entrada para cartão de memória, e a conexão sem fio dele é o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.0. O seu teclado é retroiluminado, em inglês, dos Estados Unidos da América, e o seu sistema operacional é o Chrome OS, ok? Mais informações aí na descrição, esperamos que vocês tenham gostado, e fiquem com o próximo vídeo do nosso canal.